Extrato Continuação do audio tutorial Isto que me aconteceu aqui não vos acontece a vocês pessoal, ou seja quando nós abrimos o jogo a voz que vem não fala absolutamente nada nós é que temos que ativar como é que nós ativamos? pressionamos Out andamos com seta para baixo depois de pressionarmos Out atenção, depois de nós pressionarmos a letra Out ele não fala nada, não verbaliza nada só que quando andamos com as setas para baixo é que ele mostra os menus primeiro de todos Scroll back, não mexo nisto o segundo fontes tem a ver com o tamanho do texto que aparece no ecre também, não nos diz nada a terceira é opções e aqui na terceira que nós vamos entrar em Opções está na General que são as opções gerais e nós não queremos nada com geral vamos fazer uma vez Shift Tab e caímos nos separadores e vamos andar com seta à direita até a opção Speech ou seja General não precisamos de nada Style não precisamos de nada não precisamos de nada e Speech é o que nós precisamos esta opção que agora desmarquei é com barra de espaços vem sempre desmarcada quando nós instalamos o jogo desta vez estava marcada provavelmente porque ele foi buscar algum tipo de configurações que eu tinha feito antes de eu voltar a desinstalar para vos explicar como é que isto se faz portanto o que há que fazer aqui é ela vem desmarcada que é Speak the Test à medida que ele vai sendo escrito dizendo para português é falar o texto à medida que ele vai sendo escrito portanto isto temos que marcar com barra de espaços está marcado e depois aqui tem as várias vozes instaladas na nossa máquina nós andamos com as setas e deixamos com as setas em cima da voz que queremos escolher mais um Tab e diz a velocidade que nós queremos que a voz seja falada seta acima diminui-a velocidade seta abaixo aumenta a velocidade eu vou deixar em 60 e agora quando acabarmos de fazer estas configurações barra de espaços em OK pronto isto é a primeira parte e eu não vou jogar aqui o 007 só irei jogar num próximo audio tutorial o objetivo deste audio tutorial é configurar o English instalá-lo que já fizemos a instalação e parte da configuração e também mostrar como aquilo funciona minimamente eu agora vou vou já está maximizado vocês quiserem maximizar a janela que às vezes é boa para conseguirmos ler melhor com o NVDA é out barra de espaços andamos com seta para baixo até dizer maximizar e damos enter agora diz é indisponível que ele já está maximizado como nós temos este add-on para o NVDA o texto pessoal sai para NVDA que coisa boa significa que podemos traduzir um jogo se esteja ele em inglês espanhol japonês ou por aí fora quer esteja japonês já começa a mudar um bocado a opinião porque parece que em alguns jogos é preciso estar ali a instalar umas coisas extras que é o caso do teclado que nos explicaram num jogo de luta japonês mas adiante neste caso o jogo está em espanhol nós podemos traduzi-lo de espanhol para português como com as ferramentas de tradução como é óbvio então eu vou ao ambiente de trabalho vou ativar o clipboard do SAP e enter agora duas vezes que enter uma uma seta abaixo e enter uma seta acima e enter e está ativado o clipboard do SAP agora vou ativar o Q-Translate vou contar-vos até ver os idiomas já está em Spanish ele está em inglês este Q-Translate quer dizer que ele vai traduzir a primeira língua que é espanhol duas vezes está para ver a segunda linha que é português a segunda linha portanto espunhal para português já está ativo e pronto para além disto ou seja nós neste momento já temos como traduzir digamos de espanhol para português mas caramba este jogo aqui é uma aventura em texto significa que eu vou ter que escrever espanhol mas eu não percebo nada de espanhol estão vocês a pensar alguns de vocês outros percebem muito mais do que eu eu tenho-vos a dizer que eu nunca tive aulas de espanhol sou um autodidata em espanhol e tive oito anos de aulas em inglês tive oito anos de inglês e neste momento posso vos dizer garantidamente que entendo e escrevo já inclusive é melhor espanhol do que inglês e posso agradecer muito a este tipo de jogos e também aos filmes com audiodescrição espanhóis que eu estou farto de os ver admito mas às vezes mais que importante do que termos muitos anos de uma língua não estou com isto a desvalorizar a importância do ensino porque ensinam-nos coisas muito importantes como regras gramaticais que quando nós não aprendemos uma língua de base às vezes esquecemos de seguir essas regras gramaticais é importante as aulas o ensino pessoal atenção é muito importante o ensino sublinho mas quando nós estamos muito dedicados e predispostos a aprender algo nada é barreira com a vantagem de termos já hoje em dia ferramentas incríveis para nos ajudar nesse sentido então como eu vos estava a dizer bom vocês não sentem bem à vontade a escrever espanhol como é que eu faço tenho que translate ativo juntamente com as ferramentas de tradução mas nada me impede ao mesmo tempo dir ao nosso browser eu uso aqui o mozilla firefox se calhar vocês usam o internet explorer ou o chrome ou o microsoft edge qualquer um funciona pessoal vocês vão ao vosso browser e descobri que estou sem internet pessoal isto pode acontecer durante estes audio tutorial que vou fazendo aqui esta internet que eu tenho aqui no porto ela falha muitas vezes vai muitas vezes abaixo e se alguma vez nós ficarmos sem internet é por causa disso já vos vou dizendo que não há erro de jogos nem nada a internet aqui realmente é um bocado fraca e agora vou tentar ativá-la e aqui diz-me que já está funcional vamos a ver se realmente está ou não já abriu aqui a minha página a minha homepage de browser que é o google digamos e aqui dentro da pesquisa do google vou escrever google tradutor logo primeiro está aqui o google tradutor eu vou usá-lo agora caiu logo na parte de texto e eu vou ver quais são as línguas que estão selecionadas pronto língua de origem eu quero português e já está marcado português está ali botão de comutação pressionado e digamos língua destino quero que seja espanhol já está pressionado caso não tivesse pressionado o espanhol pessoal que por defeito o google tradutor nunca traz o espanhol definido nós temos sempre pôr como primeira língua de todas o português que nós vamos escrever de português para espanhol segunda língua espanhol quando não aparece na lista digamos o espanhol nós vamos até a opção lista está aqui a lista e pressionamos barra de espaços aparece uma lista e nessa lista nós escolhemos a língua que queremos nota incompetência minha talvez ou talvez não não sei eu não consigo escolher a língua com o NVDA eu tenho que usar o JALS para fazer a seleção da língua escolho a língua depois desativo o JALS e depois volto outra vez a deixar portanto primeira língua português segunda espanhol neste momento nós estamos prontos para um traduzir de espanhol para português com as ferramentas dois para conseguirmos escrever em português e perceber como é que se escreve em espanhol vamos mostrar como é que se funciona então pessoal vou entrar no jogo português aqui no Windows de luxo não percebi nada do que ele diz então F12 e ponto ao vírgula se calhar este jogo não era muito próprio para pessoas menores mas 007 é assim pronto quando ele diz chave ou aquela parte final significa para nós pressionarmos ENTER a chave que ele traduz chave que não é chave estes dias han sido maravilhosos me dice la mujer de pronto oigo un pitido en el paquete de tabaco el mini ordenador de dentro dice con voz robótica ha recibido un mensaje tecla pronto já vimos a voz da Conchita a falar que foi que nós configuramos se eu não percebi o que ela disse F12 control vírgula e vamos esperar que se faça a tradução se calhar já fiquei sem internet se calhar já fiquei sem internet é mais quando ele diz na tradução não se obtuve nenhum dato tempo de espera passado significa que estamos sem net e ele não conseguiu traduzir isto foi maldito a fazer o tutorial porque a internet não me quer ajudar já me deu a celda aqui outra vez pronto já tem três contas vamos voltar ao jogo então o que é que ele estava a dizer pronto eu não sei como fazê-la repetir por acaso até sei basta fazer mirar que ela se escreveu Miro que é olho ela volta a repetir vou pressionar enter tem continuação procura a próxima parte ter eu não sei ou não sei ou não sei ou não sei se